Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. O Mundo da Criança sempre com pimenta e pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O nosso Mundo da Criança de hoje chega para falar de um assunto muito importante, a gente vai falar aqui sobre sintomas comuns na pediatria que preocupam as viroses. Quem nunca foi pego aí de surpresa por uma virose, não é? Com o filho, com o neto. E ele já está aqui, o nosso querido professor Dr. Francisco de Agostinho Jr. para falar sobre esse tema. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Estamos aqui novamente para falar sobre crianças, sobre a maneira de abordar algumas situações clínicas que envolvem os nossos filhos. Claro que eu sei que não há coisa mais importante do que isso, cuidar da saúde dos filhos que Deus nos garantiu. Isso realmente é uma coisa interessante e o programa O Mundo da Criança só tem este objetivo de estabelecer, de popularizar alguns valores, alguns conceitos em relação à saúde que possa ajudar ou de uma maneira indireta participar de você, mamãe, papai, as vovós, em cuidar da saúde dos nossos filhos. Marco, nós estamos mais uma vez, certamente, em função dessa variação de clima que nós vivemos agora, essa semana, um calor importante, né? E aí nós temos algumas doenças que podem, que estão prevalecendo e comprometendo a saúde dos nossos filhos. É claro que quando isso acontece, filho doente é mamãe preocupada, é papai preocupado, nervoso, procurando recursos. E nós falamos a semana passada, a semana anterior, sobre febre, porque realmente, naquele momento, era que nós estávamos vivendo muitas crianças doentes e um sintoma, assim, bem comum era a febre. Hoje nós queremos falar sobre esse assunto, sobre as viroses. Como é que isso se popularizou, essa expressão? Como é que as pessoas usam a expressão virose? E porque tem muita gente, muitas crianças com esses sintomas de febre, que nós já estudamos aqui, de vômito, diarreia. Isso é chamado, de uma maneira, assim, bem, hoje já, quase que classicamente, de virose. A criança tem vômito, tem diarreia. A mãe já chega dizendo que ela tem uma virose. Falha explicar, Marcos, que viroses são doenças causadas por vírus. Não é só uma infecção de intestino, que nós chamamos de uma gastroenterocolite ou de uma enterite, causada por um vírus, que deveria ser chamado de virose. Porque essas doenças que nós estudamos aqui, são também causadas por vírus, como é o caso de dengue, como é o caso de gripe, de resfriados, a influência está aí de maneira abundante, né? Nós não temos mais sarampo, que é causado por vírus, zika é causado por vírus. Então, nós temos muitas, mas muitas doenças causadas por vírus. E cada uma, varicela, catapora, é por vírus. E cada uma tem um nome, né? Só que quando a criança apresenta vômito, apresenta diarreia, isso, assim, já se popularizou, essa expressão, olha, meu filho está com uma virose. A gente já entende que virose para essa família, para essa mamãe que traz a criança para que a gente possa atender, significa, assim, olha, meu filho está com diarreia, está com vômito. E, às vezes, nem são os dois sintomas. Apenas a criança está com vômito e a mãe já diz assim, olha, meu filho está com uma virose. Isso, realmente, na verdade, significa uma infecção de intestino causada por um vírus. E nós vamos aproveitar, Marcos, como os sintomas de vômito e de diarreia. E nós temos a necessidade, realmente, porque este é um livro importante, e nós vamos usar este livro para falar sobre vírus e para falar sobre diarreia. Assim, eu aproveito e divulgo o livro O Pediatra Instruindo a Família, e aqui tem as orientações para vômito e diarreia, por isso é que nós queremos usar este livro. Assim, eu lembro, telespectador, olha, você comprando este livro, você está ajudando as crianças do projeto Amor de Criança. Lá na Unimar, nós temos este projeto chamado Amor de Criança, Certamente você já ouviu falar, porque realmente a cidade absorveu este projeto com muito carinho, nós somos gratos a isso, mas são aquelas crianças que têm uma doença neurológica grave, com uma paralisia cerebral ou com uma síndrome que compromete de maneira permanente o cérebro dessa criança. Então, nós precisamos cuidar dessas crianças e nós temos dedicado todo um carinho para essas crianças lá na Universidade de Marília. E aí, a gente vende este livro, ninguém ganha nada. A receita, R$50,00 se você comprar, é destinado a favorecer essas crianças do projeto Amor de Criança. Então, se você tem uma oportunidade, vem aí o dia da criança, etc. Quem sabe você quer dar um presentinho para uma grávida, né? E tem muitas coisas para a grávida, para a mulher que está grávida, para essa jovem grávida. Quem sabe aí o primeiro filho, ela tem muita coisa para ler aqui, e eu creio que isso possa acrescentar nos seus conceitos para ter uma gestação saudável. Lembrando que gestação saudável significa um bebê saudável. Então, é a grávida, é a mãe de um primeiro filho, ou mesmo se você quer presentear a alguém em relação ao dia da criança, embora esse dia o presente seja voltado mais para as crianças. Mas o livro você estará beneficiando, na verdade, o seu coração estará beneficiando as crianças do projeto Amor de Criança. Então, na página 152, nós falamos sobre vômitos. Lembrando, viroses, para o telespectador, é chamado de vômito e diarreia. Tem vômito e diarreia uma virose. Embora isso não seja real, porque há vômitos e diarreia de outras causas. Infecções, pode ser por bactérias e não ser por vírus, pode ser por fungos, pode ser por parasitas, que causam vômito ou causam diarreia. Então, se você tiver uma giarda, por exemplo, que é um parasita, você pode ter diarreia, pode ter vômitos. Pode ter, em geral, isso é acompanhado também de dor abdominal. Mas vamos falar sobre vômitos. Então, a gente traz na página 152, esse artigo, essa observação, para você, papai, entender o que é vômito e entender também o que é diarreia. Então, a gente fala assim, ó, sempre é importante associar vômitos com outros sintomas. Então, aqui, a virose é o vômito associado à diarreia. E aí, a importância que nós mencionamos aqui é com a desidratação. Porque, Marcos, o que mais preocupa, sabe, é quando a mãe não consegue controlar os vômitos. E aqui, a gente dá uma orientação, no sentido de oferecer líquidos em pequena quantidade, para você manter a hidratação. Agora, é claro que o alimento, o nutriente, como o leite, por exemplo, a comida, se a criança está com vômito, é bom evitar. Você faz uma pausa. Não precisa fazer pausa, que nós mencionamos muito, bem claro. Se a criança estiver com o leite materno, às vezes, mesmo com o leite materno, a criança apresenta vômito. Então, a importância é se você não consegue, olha, vomitou demais. Realmente, você precisa de um cuidado hospitalar, porque só a hidratação é que pode colaborar com isso. Então, o vômito, ele é importante quando associado com outros sintomas. Febre, diarreia, como é o caso das viroses. Mas cuidado, a gente já mencionou, e vamos falar no segundo, terceiro bloco, Marcos, sobre um outro aspecto importante desses sintomas. Que é quando a criança tem dor de cabeça. Aí, o sintoma já preocupa, porque você pode ter vômito, dor de cabeça e febre, isso é uma meningite, não ser uma virose. Então, nós temos que tomar cuidado com esse aspecto da associação de vômitos com outros sintomas. Então, nesse capítulo, você tem toda a orientação. E a gente diz assim, a não aceitação da medicação oral, da persistência dos vômitos, requer a administração da medicação injetável. Aí, o hospital. Aí, o hospital para hidratar. E, às vezes, a hidratação já recupera a criança e já deixa a criança melhor sem os vômitos. Então, é preciso saber isso. Um ou outro episódio de vômito, os cuidados são em casa. Mas, começou a vomitar sem parar, precisa levar para o hospital. Então, a gente vai, Marcos, eu sei que você já está me chamando para o intervalo. E, no segundo bloco, nós vamos iniciar, só para mencionar, o aspecto da diarreia, que acompanha os vômitos. E aí, você tem toda a liberdade de continuar chamando isso de virose. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com mais No Mundo da Criança de hoje. Não sai daí, não. Até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que, para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422 6356. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E olha só, para esse segundo bloco, falando aqui sobre esses sintomas em pediatria que preocupam. São sintomas comuns, mas que preocupam as chamadas viroses. E ele já está aqui para esse segundo bloco. Doutor Francisco, diga lá. Então, Marcos, vamos para o segundo bloco, né? Sexta-feira, que legal. E nós estamos aqui falando sobre doenças. E olha que assunto. Vômito, diarreia, virose. Uma sexta-feira, assim, bem legal. Mas também nós temos reprises no sábado e no domingo. E aí, realmente, isso dá liberdade para a gente falar de um assunto que é tão comum. Tem muita criança doente. Por isso que nós escolhemos falar sobre isso. E nós falamos para você tomar cuidado com o vômito. E o conceito mais importante é a associação de vômitos com outros sintomas. E aqui, como nós estamos falando de virose, infecção do intestino, enterite, diarreia. Então, vômito com diarreia. E às vezes a criança tem vômito, vômito, vômito. Melhor o vômito. Começa aquela suculenta diarreia. E isso realmente colabora, muitas vezes, para a desidratação. Mas a diarreia, Marco, a preocupação é exatamente isso que o livro menciona também na página 152. O risco de desidratação é proporcional à intensidade da diarreia. Então, o que o papai tem que observar? Tem que observar quantas vezes evacua. Mas às vezes evacua, sim, em pequena quantidade. Isso já traz uma preocupação menor. Mas aquela criança que tem uma evacuação abundante, grande quantidade de água, eletrólitos, são perdidos pelas fezes, a preocupação é com o desequilíbrio hidroeletrolítico que esse organismo da criança pode sofrer. Isso chama-se desidratação. Então, vômito e diarreia tem a ver com desidratação. E isso é que a gente quer mencionar. Quando você tem uma criança, um filhinho, e quanto menorzinho, mais pequenininho, mais bebezinho, maior a preocupação em relação à desidratação. Então, vômito em bebê, tem que sempre tomar cuidado. Vômito e diarreia em bebê, virose, sim, a grande maioria, doenças de enterite, é causada por vírus. Mas tomar cuidado um pouquinho. Pode vir acompanhado de febre, pode. Seja vômito, diarreia, com febre ou sem febre, com cólica ou sem cólica, mas tomar cuidado com a desidratação. O mais importante é a oferta de líquidos. Então, você tem hoje o soro de reidratação oral, a Unidade Básica de Saúde fornece isso, também tem a venda nas farmácias. Se você conseguir, às vezes a mãe reclama, não aceita, o sabor não é legal. Dá uma misturada, põe alguma coisa que modifique o sabor. Mas, após a evacuação, ofereçam um pouquinho de líquido, um pouquinho de soro, se possível, e mesmo água. Então, o cuidado é a oferta de líquido quando você tem uma criança com vômito, com diarreia. Isso que é chamado, comumente, de uma virose. Então, esse é o aspecto, assim, de você lembrar. O que é que eu tenho que me preocupar quando uma criança tem vômito e diarreia? É com a desidratação. O que desidrata mais, meu querido papai e mamãe, são os vômitos. Quando você não consegue controlar os vômitos, o bebê vomitando muito, você precisa de uma hidratação de soro na veia. Você precisa ir ao hospital, a um pronto atendimento, a uma UPA, em que faça uma hidratação endovenosa. A hidratação endovenosa colabora muito para melhorar o vômito. A diarreia não preocupa muito, porque quando você tem uma boca oferecendo líquido, para oferecer líquido, você pode controlar a hidratação pela boca. Isso se chama hidratação oral. Quando você não consegue, você precisa da veia, você precisa do soro, não é a hidratação parenteral. Isso é claro. Ninguém quer que o filho, o Marcos, que o filho vá para o hospital para tomar soro. Então, a gente tem que fazer um trabalho todo com a criança, oferecendo de pouquinho, evitar leite, que isso realmente facilita vômito. Se parou o vômito, que ótimo. Vamos hidratar aos pouquinhos, mesmo que essa diarreia melhore. Porque é importante você entender que isso não para no mesmo dia. Você tem um quadro de virose desse, é 3, 4 dias, às vezes 5 dias. E às vezes a diarreia persiste por 7, 10 dias. Mas se você controlar a hidratação e controlar também o aspecto nutricional, a grande maioria dessas diarreias são autolimitadas. Elas começam e terminam com 2, 3, 4 dias. Não, é claro. Se você tem uma diarreia com mais de 10 dias, 12 dias, isso já não é mais um quadro agudo. Isso é uma diarreia persistente. Isso já exige outros cuidados. Então, a diarreia, a virose, qual é a preocupação maior? Marcos, é com a desidratação. Vômito desidrata de maneira mais importante. Então, se vomitou, está sem controle, hospital. Diarreia, você consegue controlar que a cada evacuação, você faz beber um líquido de preferência, o soro de reidratação oral. Mas água, água de coco, para variar um pouco o sabor. E uma dieta leve. Se você está amamentando, não precisa parar a amamentação. Você pode diminuir a frequência, você pode diminuir as vezes que coloca no seio, mas não precisa fazer jejum. Aliás, não se faz jejum prolongado nem para quando você não está amamentando. Você precisa manter a nutrição adequada e precisa manter, principalmente nessa fase aguda, a hidratação. Então, é só para lembrar, por que você está falando disso hoje? Porque tem muita gente com vômito de diarreia. Tem muita criança com vômito de diarreia. Tem muita criança sendo hospitalizada com vômito de diarreia. Então, a gente precisa dar uma orientação para você saber como se comportar diante de sintomas que são muito comuns. E é claro, se você tem febre, vômito de diarreia, o antitérmico é importante. Você controlar a temperatura dessa criança, não deixar subir. Mas não deixa ela ficar prostradinha. E tomar cuidado com a criança maior, não. Com o bebê. Se você tem uma criança pré-escolar, escolar, adolescente, com vômito de diarreia, dificilmente vai se desidratar. Claro que pode, mas é mais difícil. Mas o bebê, não. E quanto mais jovenzinho for o bebê, maior o risco que você vai ter. Então, tomar cuidado com os bebês pequenininhos com vômito e diarreia. Então, essa é a noção que nós queremos chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo. Como disse, variações de temperatura, variações climáticas estão favorecendo sintomas respiratórios, sim. Mas também muito quadro de vômito e diarreia, que é chamado de virose. E nós queremos falar, Marcos, hoje, também sobre um outro caso, sobre uma outra situação importante que a gente coloca na Terra, que são as meningites. Amanhã, dia 5, é chamado Dia Mundial da Meningite. Então, nós queremos mencionar isso para você, porque qual é o objetivo? O objetivo é derrotar a meningite. E aqui, esse trabalho, é o Dia Mundial da Meningite, 5 de outubro, derrotar a meningite. Existe uma organização internacional que tenha o cuidado com essa doença. Aí, a situação já é diferente. O sintoma, como nós mencionamos, de vômito. Por isso que nós estamos colocando junto aqui, com aquilo que nós chamamos de virose, porque vômito pode fazer parte como sintoma dessa doença tão grave que é a meningite. A meningite é uma infecção das meninges do cérebro, do sistema nervoso central. Então, é uma doença grave. E é chamado Dia Mundial da Meningite. Exatamente amanhã é o dia que você comemora isso, para alertar as famílias sobre essa doença. Por que tem maneira de prevenir? Tem maneira de prevenir. Você tem meningite, que são causadas por vírus, mas também nós temos as meningites mais graves, que são causadas por bactérias. E é isso que nós queremos falar, alertar você. Primeiro, para sintomas. Quando tem um bebezinho, ele não sabe falar que está com dor de cabeça, mas ele pode ter vômito e com certeza vai ter febre. Então, vômito e febre em bebê, todo profissional, se você chegar com a sua mamãe a um médico, a um sistema de saúde, a um pronto atendimento, com um bebê, com vômito, prostrado, com febre, a primeira coisa vai ser colocada a mão na fontanela dessa criança para ver se não está baulada, para ver se não tem rigidez de nuca, que são sinais, sintomas, dessa doença tão grave que é meningite. Porque isso não pode deixar passar. É uma doença que pode ser fulminante. Então, nós vamos para o terceiro bloco, Marcos, você vai chamar um intervalo e em seguida a gente vai alertar você de alguma coisa relacionada a essa doença. assim, olha Marcos, a gente tem muita experiência com meningite, já vivemos muito essa história. Doença terrível, cara. É muito chato. Tem criança que morre em pouco tempo. Então, por isso que nós aproveitamos essa inspiração do dia, a derrota da meningite, dia 5, agora, amanhã, para falar e para lembrar algumas coisas para o telespectador sobre essa doença. Chama aí o intervalo e nós aguardamos. É isso aí, doutor. Rapidinho, a gente volta para o último bloco de hoje do Mundo da Criança. Está passando rápido, né? Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Vamos para a câmera. Mais som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que, para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. Conheça o plano empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422 6356. De volta ao Mundo da Criança. Sempre com pimenta e pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre sintomas comuns na pediatria que preocupam, como as viroses. Tema muito interessante, vale a pena você conferir. Ele já está aqui, Dr. Francisco de Agostinho Júnior, para fechar com chave de ouro esse programa. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos Vinícius, com todo o entusiasmo que Deus nos dá e nos deu. Cá estamos novamente para completar este programa nesta sexta-feira, sobre as doenças que acometem os nossos filhos, as nossas crianças. Falamos aí sobre as viroses e agora nós estamos chegando em falar sobre como derrotar a meningite. Essa aí é uma doença terrível, como nós já mencionamos. E há algumas situações que são importantes a gente lembrar. Por que? Qual que é a inspiração disso? Amanhã, dia mundial de derrota, para derrotar a meningite. Derrotar a meningite 5 de outubro. E aí nós temos que falar, que o dia mundial da meningite foi, pela primeira vez, foi instituído em 2008. Faz tempo isso, né? Desde então, a Confederação de Meningites, essa organização, tem usado esta oportunidade para aumentar a conscientização sobre a doença. É isso que nós queremos fazer neste programa de hoje. Aumentar a alerta, aumentar a conscientização, chamar a atenção de você, papai, para algumas coisas de como prevenir. Porque a doença, quando ela chega, ela é terrível. A gente tem experiências muito tristes com essa doença. Não é por ter visto um caso, por ter visto uma situação, não. Já vivemos situações muito difíceis com essa doença. De algumas crianças que você está vendo, o diagnóstico é esse, mas que o potencial de óbito é muito alto. Então, nós vamos chamar a atenção para alguma coisa, para algumas situações, para uma maneira de prevenir, de tentar evitar. Nós temos, assim, é um problema isso de saúde pública, global. Quer dizer, não é uma coisa só do Brasil, mas os países que são considerados em desenvolvimento e que têm problemas sérios de saúde pública como o nosso, é mais comum a doença. É claro que é mais comum e merece cuidados especiais. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para chamar a gente que meningite é doença grave. O que significa uma doença grave, Francisco? Significa isso aqui, que pode matar em questão de horas. E a gente já, você já viveu isso? Já. É terrível, gente. Isso é terrível. A história, por seu tempo, Marcos, já, da sua época, nós tivemos já epidemias de meningite. Claro, como morreu gente. Como morreu gente. E a gente viveu isso. Então, nós temos, assim, e antes das vacinas que nós vamos mencionar, que está à disposição hoje, que você não pode perder a chance de fazer. Essas vacinas realmente previnem. Isso, olha, é uma doença muito grave que pode matar em questão de horas ou causar incapacidade vitalística, quer dizer, sequelas. Sequelas graves, sim, sequelas graves. São várias as bactérias que podem causar isso. Mas a gente tem, em relação a essa meningite, apesar de ser uma doença amplamente evitável por vacina, o progresso, ela é crescente. Nós temos muitas situações, mas ela é evitável por vacina. Essa é a ênfase que nós queremos falar. Olha, a gente quer com um programa, não sei quantas pessoas e quantas famílias nós estamos atingindo, mas eu queria perguntar para você que é família, para que você desse uma conferida na carteirinha de vacinação do seu filho. E para olhar se essas vacinas que nós vamos mencionar, elas foram aplicadas. Porque há uma separação entre as vacinas da unidade básica de saúde, infelizmente isso, para as vacinas da clínica privada. E não é um aspecto apenas comercial. É um aspecto médico, um aspecto científico. Só que, como isso é um problema de saúde pública, a vacina da unidade básica de saúde é uma vacina única, de um tipo, um antígeno, chamado meningococcus C. E a clínica de vacinação particular, ela amplia isso para cinco tipos. A, C, W, Y e ainda a meningite B. Confere, você que é vovó, que ajuda a cuidar do bebê aí, dá uma conferida nessas vacinas. Então, é uma vacina grave, como nós mencionamos. Pode morrer em horas. Isso foi, nós deixamos bem claro aqui, olha, pode matar em questão de horas, ou causar sequelas graves. Então, mas é evitável. Agora, a coisa pode evoluir para mortes. Então, o progresso para mais mortes. Veja, isso aqui, mais de 200 mil vidas anualmente, a cada ano, ocorrem até 5 milhões de casos. Então, mortes, mais de 200 mil. E, a cada ano, e até 5 milhões de casos, provocam uma morte cada 10 casos. Cada 10 crianças, uma é morte. Mas, veja, cada 5 crianças, uma fica sequelada. Nós temos sequelas. Então, o que é sequela? O que é sequela? A criança passa a ter crise convulsiva, torna-se uma epilética, epilepsia. Você pode ter surdez, você pode ter, por comprometimento da circulação, quando a criança está tendo aquela doença, a gente chama menincoxemia, coisa grave, está no sangue, espalhando para o sangue todo. Você pode ter comprometimento, tromboses arteriais, e aí você pode ter perda de membros. Nós já tivemos isso. Dependendo do tipo de bactéria, você pode ter surdez. Nós já vivemos isso muito com um grupo de bactéria chamado pneumococcus, que hoje, felizmente, tem vacina. Mas tem vários tipos de pneumococcus. Então, deve sempre estar acompanhando para você ver se você está em dia com essa vacinação. Então, tomar cuidado. É uma doença grave. Veja, a cada dez casos, olha, isso aqui é um trabalho do Ministério da Saúde, que estou apresentando para vocês. Aqui, olha, do Ministério da Saúde, da Biblioteca Virtual e Saúde do Ministério da Saúde. isso aqui está falando uma para dez casos. Olha, a minha experiência é um pouco mais pesada, sabe? Eu acho que cada dez casos você tem mais do que uma morte. E as sequelas, isso aqui fala em uma para cinco casos. Eu acho que você tem mais sequelas do que uma só. Bom, você está assustando. É, é para assustar mesmo, sabe? Essa doença, a gente não pode ficar passando pano. Tem que dizer que é grave. Tem que dizer que mata em horas. Tem que dizer que é evitável e que você pode vacinar seu filho. E veja, o que nós temos aqui? Vamos falar do Brasil, hein, gente? A doença é considerada endêmica com casos ao longo de todo o ano. Então, não é que você tem muitos, mas você pipoca um aqui, outro ali, outro acolá, mas todo ano tem essa doença. Surtos e epidemias ocasionais você tem. Então, você tem um caso aqui, outro caso ali. Meningites bacterianas mais comuns no outono e inverno. E as virais na primavera e verão. Quer dizer, nós vamos começar a primavera agora e o verão. Mais comum as meningites virais? Sim. Mas só tem meningite viral no outono, na primavera? Não. Nós podemos ter meningite bacteriana. A gente tem que prestar uma atenção nisso danada, sabe? Porque não dá para ficar olhando para a criança. Se você tiver, assim, todo médico sabe disso, meu querido papai. Se você tiver sintomas importantes, precisa fazer a punção lombar para avaliar o líquor dessa criança. E aí você precisa estar, claro, em ambiente hospitalar. Então, tomar cuidado. Que existe meningite viral? Existe. Mais benigna? Mais benigna. Mas não desprezível. Nós já tivemos muitas sequelas importantes de meningite causadas por vírus. Tem gente em vida vegetativa até hoje por meningites virais. Então, tomar muito cuidado. Mas nós queremos chamar a atenção que nós vemos que essa doença é uma doença evitável. Por quê? Porque existe vacina, gente. Existe vacina, por favor. A coisa está muito folgada em relação às vacinas. As mães não estão assim com aquele cuidado. Precisa voltar a tomar cuidado com as vacinas. Esquece a politização. Pensa no filhinho, certo? Que precisa estar sempre olhando a carteira de vacinação em dia. E aí nós temos, então, que vejam, de 2007 até 2020, foram notificados, olha, quase 400 mil casos suspeitos de meningite. destes foram confirmados 265 mil casos de várias etiologias. Pode ser viral a mais frequente, 121 mil casos, seguido pela bacteriana a 87 mil casos. Imagina, gente, aqui, de 2007 a 2000, são 13 anos. Quase 100 mil casos de meningite bacteriana. Não dá para desprezar isso. Ah, mas de vez em quando acontece, está longe de mim. Não está. Tudo isso, gente, a gente fala em porcentagem. Não, não. Porcentagem é pequena. Mas quando é o filho da gente, é 100%. Precisa tomar cuidado. Como é que eu faço? Olha para a carteira de vacinação, porque veja bem, o nosso país registrou, até o momento, agora, esse ano, 5.821 casos de meningite de 702 óbitos. Média de 78 mortes por mês de meningite. Isso em termos de Brasil. Com taxa de cobertura vacinal em torno de 52%. Está baixa essa taxa de vacinação, gente. Por isso que nós estamos aqui insistindo com você, aproveitando dia 5, dia da derrota da meningite. Como é que eu vou derrotar essa meningite, Francisco? Olha a carteira de vacinação e vamos vacinar o filhinho. Quando que vacina? Você tem vacina, olha, no terceiro mês, no quinto mês. A partir do segundo mês, já pode. Mas qual é a tabela que está se usando no Brasil? Terceiro, quinto mês. Depois tem com um ano, um ano e seis e vai para frente. Quais vacinas que eu devo vacinar? São aquelas que não tem na unidade básica de saúde. Tem o tipo C, mas se você precisa da meningo B, da meningo ACWY, essas é que não tem. Então vai à unidade básica de saúde e confere. Mas só tem a C. O adolescente agora foi instituído ACWY de 11 a 14 anos. Mas e os bebês que precisam? Se não aplicou a vacina meningococo B, não aplicou ACWY, gente, faz um sacrifício. Eu sei que custa caro. Aí em torno de mil reais até as duas vacinas. Às vezes você dá uma chorada, parcela, o que eu quero é ver o seu filho vacinado. Esse é o meu desejo. Então essa vacina é importante. Vacina ACWY e vacina meningo B. Corram atrás para a gente melhorar isso aqui. Precisa melhorar isso. metade, 52%. Precisa chegar. Olha, o ideal seria chegar em 90%. Então, você pode ser orientado em relação a essa vacina. O objetivo é apenas informar, é apenas alertar. Você, para que o teu filho continue aí com toda a saúde do mundo correndo e brincando. Mas não brinque com a tal da meningite. Enquanto isso, Marcos, continuamos repetindo. Ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz para você. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Um domingo de paz e de vitórias. E até a próxima. Tchau. Tchau.